Oi, gente! Tô me arrumando aqui pra trabalhar. Aí eu separei, ó, essa blusinha estampada com uma calça social. Semana passada eu fui de jeans com uma camisa social, agora eu vou usar essa camisetinha, e uma calça social com uma sandalinha. Vou me vestir aqui e eu mostro pra vocês. Olha só como que ficou. Parcialmente, né? Vou calçar logo a sandalinha pra gente ver como é que fica direitinho. Então, olha. E look, faz esse aqui. Agora no rosto eu já passei protetor solar, e eu vou passar corretivo e arrumar minha sobrancelha e passar um rímel. Só isso. Troquinho. Eu só passei mesmo um corretivo só pra amenizar, né? E passei rímel. Penteei minha sobrancelha. Tá ótimo. Eu vou arrumar minha bolsa. E aí, isso aqui não vai, né? Eu vou levar só meu caderno. Hoje eu vou levar o iPad, ao invés de o computador. O cheat, minha agenda, óculos. Aqui onde tem pincéis e apagador. E canetas normais. Isso que eu vou levar na bolsa hoje. Também vou levar meu remédio, que eu tenho que tomar hoje nove horas. Então, já vou deixar aqui na bolsa também. Gente, tô pronta. Camisa, calça, sandalinha. E essa bolsa vermelha que eu acho que fica bonito, com cinza. Coloquei acessório, mas coisa pequenininha assim. Eu gosto mais. E a bolsa tá arrumada. Tô pronta pra sair agora. Gente, tô aqui repassando as caça-paça, né? Tô dando uma olhada aqui na minha aula. Relembrando o que que eu vou passar. Pra entrar na sala preparada. Eu mostrei aqui, né? Da última vez. Mas agora eu vou mostrar esse cantinho aqui. E tem espaço pra você pôr o computador e sentar. E tem um cabo aqui também, eu tenho internet. Posso trazer meu computador pra conectar aqui. Mas eu gosto de ficar aqui. Depois da aula, eu continuei aí na sala dos professores. porque eu fui esperar meu marido vim me buscar. Ele já tava saindo já da cidade vizinha, onde fui fazer algumas coisas. Então eu resolvi entrar na plataforma do meu curso de pós-graduação. Mas eu esqueci alguns dados que eu precisava. Peguei minha agenda pra recordar, pra olhar aí como fazer o login, eu esqueci mesmo. A gente salva no computador essas coisas e deixa salva lá. Quando a gente precisa e não está com o computador, aí a gente fica meio perdida, né? Eu mesma tenho muitos problemas com o senha. Mas aí eu consegui, acessei a plataforma, já estava conectada ao Wi-Fi aí da escola, que é bem bom. Dá pra gente fazer mesmo essas coisas, né? De navegação, baixar PDF, essas coisas assim. Então eu aproveitei pra poder estudar e quando eu cheguei em casa, eu continuei estudando. Depois que eu me localizei na plataforma, eu vi que abriram uma nova disciplina da pós-graduação. Então eu resolvi fazer anotações a respeito dessa disciplina, quantos tópicos, né? Quantos temas tinha lido na matéria. Aí eu anotei tudo pra ter um controle. Aí eu estudei por mais ou menos 40 minutos e já deu a hora de eu retornar a ligação do meu marido pra ver se ele já estava perto e ele já estava mesmo chegando. Eu fui embora. Gente, eu já cheguei em casa, já ansei. E aí depois da aula, a chamada a gente já faz lá mesmo, né? Eu tenho no meu celular a agenda escolar, diário escolar. Então lá na escola mesmo eu faço a chamada dos meninos online, né? Conectado ao iPad lá da escola. E depois, vocês viram que eu mostrei no último vídeo que eu faço, coloco o conteúdo da aula lá, o tema, né? Da aula, o conteúdo, do que que se trata a aula e daí o conteúdo completo de tudo aquilo que vai ser ensinado durante a aula. Aí, só que lá fica em aberto, né? Se eu coloco a data da aula e tal. Mas fica lá se foi realizado ou não a aula e se está disponível ou não. Aí depois que eu chego em casa, eu abro novamente, né? Liguei meu computador aqui. Que isso não é uma coisa que tem tanta pressa, né? De ser feita. Abro o diário escolar e aí eu assinalo lá que a aula foi feita e que está disponível. Aí, esse disponível, eu não sei se é o conteúdo que está disponível lá na agenda escolar ou se a aula está disponível em outra plataforma. Eu vou ter que perguntar isso para para a nossa coordenadora pedagógica porque eu não sei dizer ao certo. Mas hoje foram todos os alunos. Não faltou nenhum. Foram 15. 15 alunos. Na semana passada foram 11 e essa semana foram todos os 15. E eu achei engraçado que essa turma, os meninos têm 10 e 11 anos. E só tem 3 meninas nessa turma especificamente, né? Os outros são mais misturados. Mas essa turma de sexto ano só tem 3 meninas. Achei engraçado que é difícil a gente achar a turma assim, né? Com muitos meninos e poucas meninas. Enfim, compensação, no sétimo ano tem muito mais meninas e quase não tem menino nenhum. Aí, eu vou fazer isso aqui agora. Já abri no meu computador e vocês viram que eu estudei também um pouquinho lá. Abri a plataforma da pós-graduação e dei uma olhada. E dei uma lida, né? uma adiantada lá e também quero fazer isso. Tá? deixa eu resolver aqui as coisas. mais cedo eu tava lendo, né? igual agora eu entrei ali só que eu não li nada ainda. Só entrei na plataforma pra verificar umas coisas. Mas essa parte aqui, ó, de introdução ao método de pesquisa eu já já vi também, né? Já concluí ela. Então, eu vou marcar aqui como concluída. Aí, agora o próximo é esse que nós da ABNT que foi a que eu abri aqui agora no iPad pra poder ler porque eu posso sentar, né? Em qualquer lugar pra poder ler no iPad. E aqui, assim, ele atualiza, né? então se eu eu posso começar a ler e não terminar mas quando eu voltar eles vão abrindo a página que eu fiquei, né? Aí eles esticam aqui do lado as partes que eu já fiz e automaticamente, né? E aí eu só dou sequência. E eu ainda tô vendo sobre metodologia da pesquisa agora eu tô na parte que vai falar sobre as normas da ABNT. E é engraçado, né? Esses cursos que eles têm umas disciplinas que são necessárias mas que é muito frustrante o curso mesmo é pra falar sobre o ensino da Libras e as primeiras duas partes do curso um é sobre metodologia da pesquisa e o outro é só sobre ética. Ética na pesquisa cidadania não sei lá não sei lá não sei lá aí você fica pensando assim, quanto que vai chegar a parte que eu quero mesmo, né? Não vai saber eu olhei aqui um pouquinho gente, concluí aqui ó, mais um não é difícil não a leitura eu baixei uma postila, né? que aqui foi na verdade foi a primeira aqui teve até material assim extra pra ler mas não disponível pra baixar ler online mesmo, né? Então é isso eu comecei muito empolgada mas agora eu tô cansada não tô achando essa parte inicial aqui muito interessante não tomara que fique mais interessante daqui pra frente aí eu mostro mais a gente vai ter mais coisa pra falar pra conversar e tal porque essa parte eu estudei essas coisas na faculdade não sei se teve alguma faculdade que não ensina metodologia da pesquisa você aprendeu metodologia da pesquisa na sua faculdade? você já passou pra esse curso ou tem esse curso em algum dos semestres aí olhando a sua grade? conta aqui nos comentários, tá? e aí eu vou finalizar esse vídeo semana que vem temos mais rotina, né? de uma professora assim iniciante cheia de dúvidas e aprendendo muitas coisas e tudo que eu for aprendendo eu vou dividindo com vocês, tá? então curta o vídeo se inscreva aqui no canal compartilha com seus colegas e a gente se vê no próximo tchau